Compre e milha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição E aí galera, beleza? Aqui é o da Valorio Passive, sejam muito bem-vindos a mais uma corridinha de CTAs Avens E hoje é a Super Stunt Coaster, ou seja, Super Stunt, Super Salto, Coaster, Montanha Russa, Super Stunt, Super Salto Russo? Talvez, não sei, não sai daí pra saber como é que vai ser essa corridinha Tamo no esquema, a corrida tem que ser feita de Entity, sim, não pode ser feita de outra coisa, senão de Entity E aqui está, a galera lotou essa sala loucamente, os malucos tão boladão, tiozão Então, simbora, e vamos tentar ganhar, só que é o seguinte, coloquei com impacto Eu não aprendo, né, a lição, eu tento ainda, eu confio na galera, sabe? Eu sou burro mesmo, eu sou besta, né? Ih, cara, pior que eu já comecei... Calma Se o checkpoint não estiver no alto, já sei o que eu vou fazer Eu não... Ah, não turbei, jovem, não turbei Isso mesmo, ó, os galera tem a mesma ideia que eu Foda-se, foda-se a rampa, vamos na água mesmo Ai, 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 aqui, 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 aqui Bosta, eu vi, a galera vai ter que me seguir provavelmente Mano, eu consegui bem nessa parada aqui Boa, galera, mandamos benzão Conhecemos o mapa A corrida, o carro não é tunado, então, mano, vai todo mundo se fuder junto Aqui no bagulho, todo mundo com o carro, com o carro estoque Vai, Patof Vai, Patof, vai, Patof, vai, Patof, pisamos, garoto Vamos, garoto, vamos, patife Uou, louco, bicho Aí, não errei no salto Ai, o cara vai... Puta que pariu, o cara me ganhou no salto, velho Saltou melhor que eu Ah, o outro aqui vai chegar batendo já Ai, 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 ai Consegui manter, beleza O Felipe Guimarães está ali na minha frente, vamos seguir ele Vamos que a gente está chegando nele Ai, meu Deus, eu tenho o brother aqui na minha cola também, velho Ai, Vector, filha da puta Boa, garoto, fomos, fomos, fomos Ele parou, ele encostou pra passar? Não saquei, não saquei, não saquei qual que é a do Vector ali Puta que pariu Caraca, a corrida é boa, hein, mano Ai, agora vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda Não consegui, o Felipe Guimarães se fudeu ali Eu consegui tirar um pouquinho da distância dele por causa daquela ponte ali Que a galera cruzou e bateu nele Agora é a hora, calma aí, eu vou ter que patifar Valeu, Felipe Haha, garoto Rodei, rodei o brother Ai, caralho, 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 deu merda Ai, ele me passou de novo, não é possível Foi ele de novo? Não, foi o Gustavo agora O Felipe ficou bem pra trás agora, velho Eu fudi ele bem hard Vamos aí, com calma Agora é a hora do Bang aqui, ó O Felipe tá ali, ó Nossa, ele deve tá tão puto comigo Puta merda Ai, ai, caralho Se bate aqui, beleza, foi Ai, 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 ai Ai, eu apavorei Era só não encostar no controle Eu dei uma assustada, velho Eu pensei que eu precisaria fazer alguma coisa Não, é só se jogar na rampa Puta, que bosta É só ver isso aqui, ó Ele vai fazer tudo sozinho, ó Ah, não vai Ah, caralho Ah, caralho, velho Eu tava indo muito bem, mano Eu entrei em desespero Eu dei um toquinho pra Ah, eu não acredito nisso, velho Eu tava em primeiro Eu fui pra décimo quarto, mano E hoje não dá nem pra culpar ninguém A culpa foi única e exclusivamente minha, ó Puta, e agora eu não tô conseguindo pegar Velocidade suficiente e fazer o bagulho Ah, meu Deus Eu sou muito burro, parceiro Na moral Puta, me fudi, velho Caralho E eu me fudi tão merecidamente Assim que eu tô até Eu tô até Eu tô até meio embasbacado Tão merecidamente Que eu me fudi nessa parada aqui Ah, olha aí, velho Agora tem muita gente pra fazer o bagulho, mano Será que rola uma patifades aqui? Não rola Ai, fuck Eu não acredito nisso, mano Na moral Na moral Na moral Era pra eu tá sambando nessa pista aqui, velho Tô em último Vai Se joga aqui, filho Ah, não Meu Deus do céu Puta, que tortura, velho Caralho Nossa, eu tô muito puto Eu tô muito puto Eu tô muito puto Eu tô bem puto mesmo Ai, cacete Vai, pisamos Tamo sozinho Pelo menos em último aqui Agora eu vou conseguir fazer o bagulho Com certeza, ó Peguei velocidade Puzzle Joguei no container da esquerda Quiquei, bati Ah, mas caralho O carro não tá Então Tinha um maluco ali dentro também Da rampa É um bagulho Eu queria estar morta Vai, galera Vai, galera Vai, galera O Vector tá uma volta na frente, velho Meu Deus do céu Meu Deus É só não fazer nada, ó Ai, meu cu Meu cu Pintado de verde Agora já me fodi Já A real é essa Porra, mano Na moral Tava indo bemzão aí Me fodi de besta Ai, galera Acontece, galera Bom, vamos só tentar focar aqui Em não tomar a porra do NC, né A galera Travou ali na rampa Então talvez ainda existe uma chance Bruno Zatti falou que me ama É nóis, Bruninho Tamo junto, garoto Mesmo eu estando triste Vocês me alegram, seus lindos Consegui caprichar no salto Passei pra cima das arvorezinhas Me posicionei novamente muito bem na pista O nono lugar ainda está aqui um pouquinho Que me assombrando Porque é posição de corte de NC A galera ainda não está conseguindo terminar Está todo mundo preso na rampa Todo mundo entra em primeiro E sai o tempo inteiro E a gente está chegando novamente Lá na etapa do Paraná Ó, o juiz de direito terminou Ele terminou em primeiro Então agora a rampa Começa a se tornar mais fácil De ser feita Porque é um a menos, né Então isso é um problema pra mim Eu preciso que a rampa fique difícil, velho Caralho, mano Bom, ninguém... O DG Premium terminou em segundo Beleza A gente conseguiu acompanhar a galera Porque a gente chegou na rampa Está todo mundo aqui ainda Porque fez o negócio aqui Acabou o mapa, né Ô, ponte bugada do caralho Caralho, mano Isso aqui faz ser de rede globo, né O Emerson terminou em terceiro A gente vai colar agora, brother A gente vai colar agora E vai insistir nessa bagaça Vamos aí, ó Posicionei Estou vendo ali o Paranáuê 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 Patifei Não consegui encaixar Não consegui encaixar Sou Sou Vem por rinho Sou Patifei Lesado O Vector está esperando ali na linha de chegada O que pode ser ruim, né Porque na real Se a gente for passar ali E ele estiver no caminho Fudeu Mas eu acho que ele não Ele deve estar esperando bem na beiradinha ali Então não vai me foder Ah, eu já entrei Beleza, fizemos Entramos Vai, vai, vai Encaixa, encaixa, carrinho Encaixa, carrinho Encaixamos Encaixamos, bitches E terminamos mais uma corridinha Não tomamos a mnc, tá bom Dá lá pra ter ganhado, né Naquela primeira vez lá Que eu fiz aquela cagada Eu fiquei bem puto Que eu esbarrei Esbarrei no, 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 no No bang aqui Ai, meu coração Mas é isso aí, pessoal Muito obrigado por terem deixado o vídeo até aqui Se você gostou, não esquece de avaliar Eu espero vocês na próxima Um abraço do Patife Até lá E valeu